Aí, se liga no mortal do Marretinha. Qual que é a fita Marretinha? Ih! Não, mais um, mais um, parceiro. Ô, dá o sobe, moleque. Fala que você representa. Primeiro, hein? Primeiro. Vai lá. Mortal de costa? Mortal de costa. Vai. Quer fritar minhas costas, é isso? Vai, mano. Não, não, de uma vez. Faz o rolamentinho primeiro, pá. Uou! Pode deixar. Cai com a mão atrás, ó. Tem medo das costas, véi. Cai com a mão atrás. Aê. Ah, moleque. Ó. Vai. Dá um salve aí, meu parceiro. Como é que tá? Salve aí. Tamo junto. Só nas imagens pesadas. Vai, Marretinha. Coloca a fita aqui, ô, bolinho. Você pula desse. Você cai nesse. E cai no hardback. Não, mas pera aí. Me explica não. Vai lá você. Não, não. Não dá. Eu tô machucado, caralho. Vai você. É, me explica não. Faça. Obrigado. Vou daqui, ó. Nossa, p***. Nossa. E aí, falhou? E aí, ganhinha do balanço, moleque. Ele vai voar. Vamos ver. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, João? E aí, mano? Toca a fita. Manda um triple carpado aí. Triple carpado. Com a câmera. No tendão. Triple cagado. Vai. No tendão? Não, tem que ser ruim. Vamos aí. Esse é o moleque. Esse é o ferado. Vai. É a altura já do barco. Chama, moleque. Vai vir louco, mano. Caralho, Paulinho. Tá como, hein? Sinistro, cara. Tô louco. Sinistro. Aí sim, hein? Tamo junto. É nóis, cara. Senhor Hasfai Alpass. O que você tem a dizer sobre esse dia? É, hoje é bombar. Não deu certo. Ensina ele aí, o povo de costa, que ele tá com medo, mano. Qual, mano? Cai de baixo. Vou virar, tá ligado? Cai de costa, segura aí. Passa a manhã certinho. Joga a mão no peito, que é o cara da vida, ó. Cai de cima. Volta. Se fosse deitar na cama mesmo, tá ligado? Aê. Isso. Só que agora cai mais firme. Cai mais firme. Cai mais travado. Trava o abdômen junto. E volta. Nossa, minha cabeça. Foi meio de lombar ainda. Foi? Aí. Joga mais no meio das costas. Nossa, mano. Foi me dar uma treta na cabeça. Da hora. Cai meio errado ainda, tá ligado? Da hora. Forte. Deixa duro no meio das costas. Aê, caralho. Aê. Vai lá. Vai, turma. Mostra pra nós. As habilidades. Ixi, isso aí tá treinado, mano. Olha aí, que bicho um azarento, mano. Ó. Uou. Faz outro aí. Canal de família, né, mano? Turo. 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 Vai, ali, tem, mano. Errou. Turo. Surf. Da hora. Quantos dias de surf? Alta. Cinco dias. Cinco dias. Alta as ondas. Alta as ondas. Da hora. É nóis. É nóis. Vamos amanhã. Amanhã. Vamos ver. Fazer um bate-volta. Gravar um vídeo lá. Demorou, hein? Próximo vídeo é fazer um vídeo de surf, hein? Não digo o próximo, mas um vai sair. Fazer um bate-volta aqui, ó, no surf, hein? Tamo junto, hein? Deu uma bugada no chileiro aí. Mas que eu vi? Eu tomei. Tem o rapaz de perna aberta, mano. É, ali já tá mais difícil, mano. Subir ali. Vai. Aê, cachorro. Caralho. Acabou? Primeiro, eu nem já passo. Esse aqui, mano, você tem que escalar aqui e atravessar. O pé, assim? É. Grudado. Tá ligado? O pé. É. Sim, sim. Foda-se, entendeu, cara? Ô, viado! No chão? Mano, no chão que é no chão! A polinha ali já cai direto! Isso aqui é muito embaçado, mano! Mas, mano, você foi mó sagaz, aí você foi direto, você nem pensou, tá ligado? Você só foi, mano! Ô, puta! Pô, a gente que eu pulei, eu caí aqui, ó! Pô, você que é? Como que é que faz? Eu chamei um atleta profissional aqui agora Mas você subiu, Diego? Não, mas você subiu o que passou? Eu vi você cair morrendo aqui, ó! Mas você subiu? Subiu? Ai, ai, ó! Eu dei um pulo aqui de jeito que eu fui cair, né? Vai, pula, cara! É com o chão, nem vai chão, cara! Eu também tava! Pula lá na frente, mano! De uma vez, vai! Pula lá na frente? É, mais pra frente, por cima! A perninha, a perninha, a serenha! Já foi melhor, mano! Já foi melhor! Já foi melhor, hein! Eu tô acertado! Eu tô acertado! Tô acertado! Nossa, ficou facinho! Facinho, facinho! Nossa! Não, ver ele fazer parece uma... Tudo! Eu vou pular e eu já não vou aguentar com o meu corpo, entendeu? Pula segurando a primeira ali, ó! Como é isso? Nossa! Mamãe! Acabou difícil! O cara foi quando eu fiquei esperado! Desafio pro camarada aqui agora, atravessar esse percurso dessa forma! Vamos ver! Caralho! Pode ir? Vai! Vai! Fui desafiado! Pode ir? Vai! Vai! Não, não! Não viaja! Desafio tem que fazer o jeito que tá! Vamos ver! Erou! Erou! Eu vou conseguir de primeira, hein! Ah! Aê! Parece uma lombriga! Vai! Deixa eu fazer mais fácil que eles! Vamos aí! Errou! Mas você tem que não encontrar as dez? Três! Na terceira! Segunda! Aí! Não consigo! Errou! Errou! Eu sei que a cadeira ali pro meio, velho! Tá torto, caralho! Tá torto, caralho! Tá torto, caralho! 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 É! É! Vai lá! Vai lá! Atleta Ninja Wire, Jundiaí! São Paulo! É! 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 Quer voltar? Caralho, vai pessoal! Vai, vai, vai! Boa, mano! Caralho! Foi bom, mano! Foi medeira, né? Aí! É mais difícil manter, mano! Mais fácil andar de bike? Com certeza! Absoluto! Para agora, para agora que eu quero ver! Você não consegue parar, mano! Aí, para, né, mano? Não, não tem que parar! Aê, mano! Boa! Boa! Oh, quase que seguiu de primeira, hein, mano! Aí! Ô, louco, mano! Cara, parecia um camuru mesmo! O cara veio treinado! O cara veio treinado, mano! Desafiou, vai lá! Foi! Ganhou! Ganhou, mano! Foda, né? Foda, né? Foda! Foi mesmo, Paulinho? Por assim? Tô pedindo! Tênis, tênis... Tem que ter um bagulho ali? Bingo! 00h! 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 00h00! 00h! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega pra frente o corpo. Pra frente. Pega pra frente. Faz o primeiro, faz o segundo. Pula mais perto aqui, ó. Vai, vai. Uou! Aí sim. Revolution! Vai, vai, vai. Yeah, mano. Caraca. Passe. Estou, evoluiu o bichão aqui. Aí sim. Depois tem que ser ali. Olha aí, você andou no lugar. Não, passa. Não, vai. Não, vai aqui. Vamos ver aqui. Não, eu sou o meu mais. É o caminhador. É com o Et. Só começa com um passo, né? Você já pisa? Já pisa a parte. Já jogando na outra, tá ligado? Olha aí, Selly Marreto. Entrando na lua. Vai, vai. De um em um assim? É uma botinha. Tá ligado? Vai. 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 Vai firme. Aí, vai. Aí. Aí, vai. Vai. Isso. É. Vai mais forte agora. Pisa mais longe, tá ligado? Ah, esse aí você já dominou, mano. Mais longe, vai. Pisa firme. Longe. Longe. É, é, é. Isso, o próximo. Olha, tipo, a segunda perna. Usa mais o impulso com ela. Segundo passo. Esse é difícil. Yeah. Mais um, mais um. Mais forte agora. Deixa eu girar um pouquinho mais, vai. Mas pula com o braço, ó. Sempre. Vai. Pega forte no joelho. Yeah, cachorro. Da hora. Uhuhuhu. É, que nem, ó. Fui queimar você. Segurei. Chegou, paga. Eu já apaguei o castigo. E qual vai ser? Outras vidas são? Outra queimada. Outra queimada. Mano, e cada um tem três vidas. Já falou isso, já, né? É bom começar, né? Ô, louco. Olha o tamanho da junta. Mano, o que acontece então? Se queimar? Queima de novo. Queima de novo na sua linha. Tá, sapatada. Bom, esse aqui é um espacinho, pelo menos, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Calma. Você não pode acertar em mim. Mas é impossível, pô. Você tá me queimando. 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 Nossa. Ficou. Ficou no braço. Ficou no braço, aqui, ó. Você tá me Você tá me o говорю. O que você tem a dizer? Pega o puega, pega o puega, o puega, o puega. O que é que é pra tomar essa? Vai no braço agora, tí. Já foi de braço, primeiro. Aqui? É. Atenção em camaradas. Basta em ligamento não, mano. Todos aqui conhecem baratas. Rafael vai fazer uma mágica com os caras do incêndio. Se liga na mágica, vê ele. Pode pá? Pode pá. Então vai lá, pegar o barata aqui e vamos mais ou menos. Por aí? É essa? Não. Mas é essa. É. Ela tá no meu barata ainda, menos mal. Vou voltar aqui e vou perguntar mais uma vez. Quantas vezes você vê sua carta? Pra quem não conhece, eu tenho um livrinho, que minha carta tá nela. Pode abrir. Confirma. Desculpa. E dá choque, viado. Ah, eu não sabia do choque, desgraçado. Acho que não é esse aí, dá choque. Esse não. Nossa! Não! Paralho, tio! Não dá choque! Errou! Não deu certo, amor! Não deu choque! E será que não deu choque, não? Errou! Não deu certo agora, mas eu vou continuar mais. Não deu certo. Nenhuma? Nenhuma mesmo? Todo mundo tá que sofre. Nenhuma! Porque tem a primeira aqui. É uma, depois dela. Igual ela, amigo? Não, igual. Então vou dizer que vocês precisam fazer um exame de vista, porque o meu parado... só tem uma que não é. E eu mostro novamente aqui pra vocês que ele é completamente 10 de pausa, ó. Ah! Mais uma vez. Aí quando eu pego o asa aqui, ele ficou com o 10 embaixo, então aqui fica sobre embaixo, o baralho volta a ser normal. Caraca! Aí sim, mano! Essa foi boa, hein? Impressionou, não? Foi boa! Foi boa! Foi boa! Foi boa! Estratégia! Foi boa! Foi boa! E o cara quis me foder por ele! Dá choque, não! Ainda bem, você já fez bala-draga, né, mano? Pô, desgraça, deu choque aqui, mano! Pô, louco! Pô, o cara tomou choque do além! Mano, deu um choque em nível! Não tô mentindo! A gente tava com o braço aqui, né? Deu um choque em nível! Vai, Vitão, curte choque! Vê que você curte! Você curte, mano! E aí, rapaziada, da hora! Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí! Queria agradecer aqui, ó, meu Mano Cueca aqui, ó, pelo convite! Eu que agradeço aí! Mano João! Salve, meu parceiro! Tamo junto, hein? Tamo junto! Tamo junto! Tá? Pera aí! Dá um salve aqui, ó! É o parceiro Raspail Paz, o canal dele tá aí na descrição também! Segue lá os vídeos de circo muito louco, hein? Tamo junto! É nóis! Falou! Vamos, moleque!